Foi descoberto agora em Manaus uma seita que foi criada dentro de uma família e que obrigavam tantos os familiares quanto funcionários da rede de salões que essa família tinha a participarem dos rituais e a serem drogadas. É isso mesmo. O caso está repercutindo muito aqui em Manaus e está deixando todos perplexos. Até porque envolve a morte de uma senhora de 89 anos por overdose. Esse óbito aconteceu lá em 2023. Precisou agora uma familiar que é muito conhecida aqui na cidade vir ao óbito dentro desse ritual para ganhar repercussão e enfim ser investigado. Eu sou Gigi Barreto e nós vamos entender esse caso, trazer até o final do vídeo as perícias que já começaram a ser feitas, as investigações e o que mais deve ser realizado para encontrar a materialidade para que as pessoas responsáveis sejam punidas. Isso é se elas poderão ser punidas e nós vamos entender isso até o final do vídeo. Fica até o final. Agora é claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa a notificação. Isso serve também para você que já se inscreveu. Tira lá a notificação e ativa novamente. Por quê? O YouTube não está entregando os nossos vídeos, os vídeos do canal para vocês. Se você quer receber os vídeos, desativa e ativa novamente as notificações. Vamos ao caso. A família Cardoso, dono de uma rede de salão aqui em Manaus conhecida como Bela FM, eram tidos por todos com uma família de sucesso, normais, até que algumas coisas começaram a sair na internet. Os quadros de dependência de Didia Cardoso, que é uma moça muito bonita, considerada uma das mulheres mais bonitas de Manaus, pelo menos já foi no tempo áureo dela. Ela era um item do Boi Garantido. A maior parte aqui já conhece o Boi Garantido por conta da Isabela Nogueira, que esteve no BBB 2024. A Didia, ela era o que a gente chama de assinhazinha. Ela chega no Boi com uma roupa toda rodada, tipo aquelas bem daquelas de época, né? Com a sua sombrinha, o seu guarda-chuva, e dançando lá com o Boi. Ela era aquela mocinha doce da história. A Didia, ela participou dos festivais de 2016 a 2019, quando ela se despediu. Eu assisti apresentações da Didia em 2017 e 2018. E fiquei encantada com a beleza dela. Só que depois de 2019, ela entrou num relacionamento muito abusivo. E o resultado foi um quadro de depressão severa, do qual ela nunca se curou. Atualmente, Didia tinha 32 anos, quando ela veio a falecer, né? Mas essa história do falecimento dela precisa ser contada desde lá em 2021, com a pande. O irmão dela voltou para Manaus. Eu acredito que tenha sido ele. Tudo indica que a coisa se iniciou com ele. Foi criada uma seita dentro da família. Uma seita chamada Pai, Mãe e Vida. É isso aí. Participavam dessa seita o irmão Adhemar Cardoso, a mãe Cleusimar Cardoso, Didia, que o nome dela não era Didia, tá? Não era Didia. Isso era um nome fantasia. O nome real dela, de batismo, era Delimar Cardoso. Além dos três, faziam parte mais três funcionários do Salão Bela e Fêmea. A gerente de uma das unidades, Claudiele Silva. Gerente maquiador de uma outra unidade, o Marlisson Vasconcelos. E a gerente geral da rede, a Verônica Seixas. Então, essas seis pessoas eram o núcleo central da seita. Eles movimentavam tudo e dirigiam tudo. A Didia era a que menos movimentava, mas os outros cinco encabeçavam. E o cabeça maior era o Adhemar. E essa seita foi criada depois que ele chegou. Os três integrantes aí da família, eles acreditavam que eles eram personagens bíblicos. A Cleusimar, a mãe, acreditava que era Maria. O filho, o comandante, o líder, era Jesus. E a irmã Didia, Maria Madalena. Tô brincando não, é isso mesmo. Esses rituais não eram um ritual religioso, de oração, não. Eles usavam drogas pesadas e cetamina, que é um sedante poderoso, administrado em cavalos, para transcenderem, entrarem em outra dimensão. Muitas alucinações. Agora, pasme, a mãe Cleusimar, ela era formada em química. Pelo menos ela se intitulava química. E tem até um destaque no Instagram dela, que é Ivermectina, da época da Pander, em que ela dizia assim, que ela sempre dava dicas ali do que ela vivia, do que ela vivenciava e do que ela experimentava. E ela tinha experimentado, né, a Ivermectina, e ela poderia dar o relato dela, porque ela era uma química pesquisadora e ela pesquisava nela mesma. E assim deve ter começado a tal da seita, né? O filho trouxe a ideia, ela começou a pesquisar, a coisa noiou na cabeça, e ela dava isso como uma dica. Pior, ela não dava como uma dica. Ela queria impor essa seita e esses rituais a todos da família e da empresa. Tem áudio dela dizendo para a irmã que a irmã era cabeça fechada, que aquilo ali ia mudar a vida dela. Que pena, minha irmã. Que pena mesmo. Porque eu seria a única pessoa do mundo e desse universo a ajudar você a parar com esse teu sofrimento, porque você sofre pelo seu filho até hoje, porque ele morreu e agora poderia te ajudar. Poderia até fazer você falar com o réu linho se você acreditasse em mim, mas você não acredita em nada e preferiu fazer essa palhaçada comigo. Mas você está perdoada, você é hipoliana, porque eu sou muito maior do que isso, minha irmã. O amor que eu sinto por você e pela minha família é muito maior. Não se preocupe com a dica. Pior ela já esteve. Eu não menti uma palavra quando você esteve aqui. Não precisava fazer isso que vocês fizeram com a gente. Não deu em nada e não dará em nada. Só prejudicou o tratamento da minha filha, retardou um pouco, mas está tudo bem. Porque eu não caio em bordesteira. Agora, uma coisa que eu te falo, se você não estudar sobre os psicodélicos, não começar a comer cogumel, fumar cannabis... Mano, horrível. E muitos dos funcionários tiveram que se submeter a estes rituais para manter os empregos. E ela fazia ali uma lavagem cerebral neles. Não só ela, né? O Marlinson, a Claudiene e a Verônica. Porque eles, todos ali compravam as drogas, tá? E a cetamina em uma determinada clínica veterinária aqui que já está sendo investigada. Eles compravam as drogas, as cetaminas. E a Claudielle, o Marlinson e a Verônica, eles distribuíam isso nos salões. É exatamente isso. E muitos desses funcionários, eles eram realmente obrigados a participarem desses rituais e se drogarem. Uma dessas funcionárias, depois ali do ritual, quando ela recobrou a consciência, ela se viu toda ensanguentada na área da vagina. Ela tinha sido adorada pelo Ademar. E a mãe do Ademar, a Cleozemi, vira para a funcionária e diz que isso faz parte do processo. Você tinha que passar por isso. Esse Ademar, ele é tão nojento que duas companheiras dele, a anterior e a atual, também foram submetidas a esses rituais e mantidas em cárcere privado. Elas eram continuamente drogadas para não fugirem da casa. O que é que está usando? Olha a seringa aí. Olha aí. Levanta. Força. Injata agora para a gente ver. Aproveita. Termina. Termina o vidro. Mostra aí. Vamos ver o nomezinho do bichinho aqui. Olha aqui. Olha aí o que a bonitinha está usando. A ex e a atual conseguiram sair. A atual, inclusive, ela está em uma clínica de reabilitação. A mãe dela, que foi assim, incansável para tirar a Audrey, que é a atual companheira, atual, né? A derradeira. Foi incansável para tirar a filha daquele convívio. E a duras penas conseguiu. Ela relata, inclusive, que em um determinado momento que a Audrey estava internada no hospital, porque tinha sido acometida de algo, o Adhemar entrava, conseguia entrar no hospital com as seringas de cetamina hidrópica. E já estava na moça. Ela não entende como ele conseguia entrar, mas ele conseguia. Depois que o óbito da Didia veio a óbito, começaram a vazar diversos áudios. Esses áudios, produzidos por Cleomar e o filho dela, Paloã. Eles são irmã e sobrinho da Cleusimar. Nesses áudios, principalmente do Paloã, ele culpabiliza diretamente Cleusimar e a família de terem tirado a vida da avó dele, mãe da Cleusimar. A dona Maria Valentina Cardoso, de 89 anos. Essa senhora, ela tinha caído e machucou o quadril. Ela caiu de bumbum no chão. Não quebrou nada. Mas, gente, ficou muito doído. E ela tomava remédios ali para passar dor. Em um determinado ritual ali da família, eles tiveram uma visão de que havia um homem, um senhor de 95 anos, dizendo que ali, aquele ritual que elas... Iria... Salvaram ele. Curaram ele da dor. E que era para aplicar na dona Maria Valentina. E assim eles fizeram. Eles aplicaram o anabolizante Deca Durabolina Andralona na senhora. Isso, em 2023. Em junho de 2023. A senhora, ela não aguentou. Em uma hora, ela teve complicações ali cardíacas e respiratórias. Ela caiu no chão. E teve traumatismo craniano. Ela já chegou no hospital em coma. A dor desse neto. Um médico neurocirurgião. Que poderia ter salvado, quem sabe, a própria avó. Mas não conseguiu. Porque a família não prestou socorro imediatamente. E, claro, cometeram um homicídio. Mas um fato que pesa aí... E nós vamos entender como isso vai ter consequências seríssimas. Foi o fato da família não ter denunciado na época. Tá? Não houve denúncia na época. Se calaram. Eu não vou julgar. Não cabe a mim julgar o porquê. Mas, se tivessem sido denunciados... Isso teria acabado lá. E a Didia... E quem sabe até outras pessoas, como tem funcionário que se suísse... Que pode estar envolvido aí com o uso dessas drogas. Então, essa tragédia toda poderia ter sido impedida. Impedida. Lá em 2023. Todos ali eram muito noiados. Muito. E a Didia tinha ainda a questão da depressão dela. Ela tinha altos e baixos. Não conseguia se manter. Inclusive, ela usava serpentes... Pra relaxar. Ela dizia que ela relaxava quando ela se via em volta ali das serpentes dela. Ela criava, inclusive... Uma piton. Tá? Ela tinha mais uma que eu não lembro. E uma piton. Ela tinha duas fobras dentro de casa. Além da própria mãe dela, né? A Didia, ela veio a falecer no dia 28 de maio. Agora, na terça-feira, dentro de casa. À noite, de madrugada. Durante o ritual deles. Existem vídeos com a mãe ali, perto da cama. E a filha lá, falecida. E eles não prestaram socorro imediatamente. E tem vídeo, áudio, dessa mulher, a Cleozimar, dizendo... Que a filha iria ressuscitar em quatro dias. Por isso que não levaram ela pro hospital. Jesus ressuscitou em três. A Didia iria ressuscitar em quatro. Na cabeça deles. O corpo foi levado ao IML, como acontece com todo o corpo que vem a falecer dentro de casa. É necessário ir para o IML. E lá, o Instituto Médico Legal detectou que a falência dela veio por questões e problemas cardíacos que ela teve. Falência ali dos centros cardiorrespiratórios bulbares. Mas, infelizmente, o Instituto Médico Legal, eles não conseguiram concluir a causa dessa falência cardiorrespiratória. Eles disseram que a causa é indeterminada. Agora, resta ao laboratório, ao setor de toxicologia, conseguir detectar as substâncias que foram ministradas, administradas na Didia. E a quantidade, ou seja, identificar quais são e de forma quantitativa. Por quê? A quantidade das... Vai poder dizer aí, quem sabe, se ela tinha chance de sobreviver se tivesse sido imediatamente socorrida. É uma possibilidade. No dia 30 de maio, o Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva dos cinco. Dos cinco. Os três funcionários, Adhemar e Cleusimar. Eles já estavam se preparando para fugir. Quando a polícia chegou, eles estavam ali na rua do... Sentados ali na rua do... Em frente ao salão de um dos salões deles. E o Marlisson já tinha conseguido fugir. Os quatro foram presos. Cleusimar, Adhemar, Verônica e Claudiere. Mas Marlisson fugiu. Ele já está sendo considerado foragido da justiça, da polícia. Os mandados de prisão incluem... Estudo... Associação criminosa para travesse de drogas e vendas de drogas. Agora, claro. Agora, resta materialidade. A investigação já começou. Certamente, depoimentos já estão sendo coletados. Testemunhas que são familiares, funcionários dos salões, amigos. Então, todos esses passarão a ser ouvidos. Agora, só esses depoimentos são suficientes? Não. Aí vem a busca e apreensão que foi feita na casa da Cleusimar e nos salões. E foram encontrados inúmeros, hein, gente? Foi muita. Muita droga, muita seringa e muita caixa de cetamina. Aqui já dá um nexo causal bom? Já. Já. Para quais? Associação criminosa para travesse de drogas e venda. Venda ainda fica aqui um pouco, tá? Esses achados das drogas já fundamentam a materialidade para a associação criminosa, para travesse de drogas e venda de drogas. Para configurar o crime de estudo e a omissão de socorro, vai depender de investigações mais profundas ainda. Claro, periciais. Qual tipo de estratégia aí vai ser utilizada? Certamente a quebra de dados telemáticos, onde conversa de WhatsApp, arquivos excluídos, fotos de vídeos de galerias, registros de chamadas. Então, tudo isso aí vai ajudar a montar o quebra-cabeça. E aí, quem sabe nessas conversas, nessas fotos, tem aí comprovações desses crimes. Relato do ocorrido e até confissão pelo autor. Ah, mas e o homem da avó da família, da dona Maria Valentina? Como é que vai ser comprovado? Aí é mais difícil. É mais difícil. Vai depender também desses dados telemáticos. Por quê? Porque já faz muito tempo. Então, para encontrar esse anabolizante e outras drogas administradas, teria que ser, pelo menos aí, eu acredito, em menos de seis meses. Já tem quase um ano, mesmo que encontrem ainda tecido mole, que é onde fica parte desses resíduos, vai ser quase impossível encontrar. Não é impossível, é quase impossível, tá? Então, aí, acreditando-se que não se encontre nada, o que não diz que não foi administrado, vai se ter o quê? Indícios, que é toda essa história atual da Didia. Tudo que eles encontraram são fortes indícios. Aí vai depender da promotoria se vai aceitar isso como materialidade e apresentar denúncia ao Ministério Público. Muita gente está falando em ritual satânico. Não, gente, isso aí eu não acredito, não. É todo mundo noiado mesmo. Um povo todo noiado. Essa é a realidade. Aliás, esse fato pode beneficiar os autores. Ó, sem mimimi, sem... Ai, não, eu estou trazendo uma visão, uma visão jurídica. Existe a lei de drogas de 2006, em que diz o quê? Diz que se a pessoa for incapaz de entender o caráter ilícito do fato, é isento de pena por conta da dependência. Seja qual for a infração cometida. Exatamente. E a pena pode, desde ser atenuada, a ser revertida em tratamento. É, meu povo, está na lei. Se é certo ou errado, absurdo ou não, está na lei. Eu te digo que eu não sei nem o que pensar. Eu sei que estavam ali, todo mundo noiado, só noiado, 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 mas é muito absurdo para ficar impune, minha opinião. É um caso bizarro demais. A polícia aí está investigando a fundo. E aí, chegar lá na frente, toda essa força, energia e investigação vai sem mão. Mas muitas águas ainda vão rolar. Lá na outra rede social, vou deixar aqui, tá? Eu vou atualizar sobre esse caso. Então, segue lá se quiser também acompanhar. E enquanto o vídeo de quarta não chega, já deixo aí para você a playlist local de crime para maratonar. Eu me despeço agora, fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.